Lê Lê, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o que aconteceu no 4 de julho lá em Chicago, em Oblock. Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. Pra quem não se inteira, lá pelos Estados Unidos, 4 de julho, é o dia da independência deles lá. Só que os americanos tem uma pira aí muito doida de tipo assim, nos feriados assim, cruel feriado que... Todo mundo se reúne, normalmente sempre tem algum doido pra fazer um atentado, alguma coisa assim. Tanto que lá em Chicago, tá ligado, morreu um monte de gente, tipo, em comemoração do feriado mesmo. Tipo, a galera comemorando lá o feriado na rua e chegou nega atirando, se liga, tipo, nada a ver. Só família, se liga na rua, um evento já pro feriado. No 4 de julho lá de Chicago, foi mais de 60 pessoas baleadas e 15, tipo, baleadas fatalmente, a ponto de quase morrer. Morreu gente também, se liga, não só foi baleada não, também morreu. E a gangue também aproveita isso aí, aproveita o feriado. Porque pra eles, esse feriado do 4 de julho, já é o dia pra tocar o terror, se liga. Não só o feriado do 4 de julho, vários feriados lá da gringa, eles tem na ideia de principalmente a gangue. Que é o dia pra tocar o terror, Halloween, esses dias sim. E aí não foi diferente no 4 de julho. O Spivet, que era rival dos Black Disciples, provavelmente gangista de Disciples, mas tem outra gangue, se liga, não dá pra saber quem foi. Foram lá em Oblock, lá na grade mesmo, tipo, só pararam o carro lá do lado de fora da grade e começaram a aplicar pra cima de todo mundo que tava lá. 5 pessoas tomou tiro, incluindo o Boss Top, que é um dos mano conhecido aí, todo mundo conhece o Boss Top. Já aconteceu um monte de coisa aí com ele, se liga, com o Boss Top. Já tem história lá pro Oblock, nos Black Disciples, teve briga com o Chief Keefe, foi pro lado do Liu Durk. Tava lá no momento que o King Von morreu, quando o King Von foi baleado, lá em Atlanta. O Spivet tem história, se liga, no meio disso aí, no meio disso tudo. E ele foi baleado no 4 de julho. Também teve um Spivet de 17 anos, que tomou um tiro no braço, mas ficou vivo. Os 5 que tomou tiro, lá em Oblock, tudo ficaram vivo, só tomaram o tiro e conseguiram sair vivo. Boss Top também tomou tiro, saiu vivo, ficou sossegado. Então ninguém nem chegou a morrer, se liga. Mas foram baleado, foi porque conseguiram sair fora. E os malucos também não deram muita pala. Ninguém é doido de ficar meia hora atirando lá. Os caras só atiraram e saíram fora, se liga. Estavam num carro preto, segundo as testemunhas. Atiraram rapidão, só pararam lá na grade. E começaram a atirar pra cima dos elementos que estavam pro lado de dentro. Eles atiraram e saíram na mesma hora. E parece que os caras estavam gravando até um videoclipe lá em Oblock, na hora que estava tendo isso aí. Aí por isso que estava maior multidão e o cara só saiu aplicando pra cima de todo mundo. A polícia tá na caça de quem fez isso aí, mas vai ser difícil de encontrar, se liga. Até mais porque é atentado de gangue, isso aí rola direto. Eu acho que ele não deve estar nem ligando tanto assim. Porque querendo ou não, os caras que atiraram são de gangue e os caras que tomou tiro também são de gangue. Então, é resumido já o caso, se liga. Mas como eu disse aí, tá todo mundo de boa. Os 5 de Oblock que tomou tiro tão sossegado. O pivete de 17 anos tomou só no braço. E os caras tão sempre atividade por lá, se liga. Esses 5 que tomaram tiro, era tudo atividade mesmo. Já tava lá por tá. Se fosse no outro dia, eles iam tá lá também, se liga. Porque o corre lá tem que gerar 24 horas. Os caras tão sempre por lá. Pelas escadinhas, nos prédios, na própria música deles tudinho. Dos mano Black de se pular de Oblock. Eles sentem a vivência deles pular por Oblock. Que eles ficam nas escadas. Que eles ficam nos prédios e tal. Como é que funciona. Só vocês pegarem a visão. King Von mesmo fala isso aí em umas e outras músicas deles. E o vídeo foi esse. Se tu gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa que tu queira que eu traga. Que eu tô sempre vendo os comentários. E é nóis, tamo junto, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí